Como é que eu cuido? Olha, são cinco cuidados. O cuidado é o mesmo com qualquer planta. A gente precisa dar água e dar sol para a planta. Só que como é bonsai... É, todo dia. Água todo dia? Água todos os dias, manter a terra sempre úmida. E sol todos os dias. Bonsai é planta de exterior, tem que ficar sob o sol. Sol direto. Se for no apartamento, fica na janela. Fica na janela ou na sacada. Esse negócio de bonsai dentro de casa é por curtos períodos. Não dá medo de podar um negócio que foi tão direitinho. Eles são muito resistentes. Isso você pode ter certeza que... Esse aqui está descabelado. Está descabelado. Então eu vou cortar como? Aqui? Isso. Pertinho? É, pertinho para manter a estrutura. Porque esse bonsai já foi trabalhado, Ana. Então a gente só tem que manter a forma. Eu tiro as folhas novas. É, praticamente as folhas. É. Veja bem, nós que vamos direcionar para onde que a copa vai... Esse bonsai é seu? É. Pode ficar tranquila. Olha a responsa. Você me permite. Pode ficar tranquila. Posso cortar? Não tem problema nenhum. Onde eu achar que pode? Olha, este é muito diferente do seu pinheiro. Porque esse a cada 15 dias eu tenho que podar. É um crescimento vigoroso. É, então por exemplo, eu recuperar um bonsai de humus, que é essa planta, em vez do de pinheiro, esse leva 30 dias e eu recupero. Ah, porque ele pode ir para o hospital. É, pode até ir para o hospitalzinho que a gente tem ali. Esse aí eu não posso mandar ele para o hospital. Eu tenho que trazer o hospital aqui. É, mas é muito fácil cuidar. O que você vai precisar ter é disciplina para deixá-lo sempre adubadinho e... Que adubo coloque em bonsai. Olha, você pode misturar orgânico e químico. Tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos. Torta de mamona, por exemplo, que é bem comum da gente achar. Quanto põe para cada... Olha, isso é importantíssimo, quantidade. Senão você mata. Senão você mata. Então assim, para um vasinho... Só morre demais é que não mata. O resto tudo mata. Muito. Então assim, para um vasinho desse tamanho, uma colher de sopa. Quanto? Uma colher de sopa para um vasinho desse tamanho. Para torta de mamona e farinha de osso. E se for um vaso maior? Se for um vaso maior, aí proporcionalmente. Por exemplo, o seu você pode distribuir pela terra ali. Umas dez colheres de sopa, com certeza. E agora, você sabe que o prazer que te dá, mesmo você cuidando de uma plantinha que não é sua, né? E eu acho que é isso que esses meninos aí, essas pessoas que trabalham com bonsai fazem, é o prazer de você poder conversar com o ser vivo, né? E você vai aprender que dar é muito melhor que receber. E você pode espalhar isso por todas as áreas da sua vida, que isso remete ao que a gente estava falando lá dentro, que é o cuidado com as pessoas, com as coisas vivas. Quem sabe você não comece na sua casa? E aí desenvolve essa cara bonita com a Márcia. Obrigada. De novo. Obrigada, Márcia. Fica com Deus. Obrigada.